E aí Bielpins, esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder cumprir Só funciona com criança e sem nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte, pera a visão, ó O Bielpins, não reclama não, é aí Que nós é pretinha do ventiquinho Soca, soca com a cabeça Soca com pressão, soca, soca com pressão Soca no rabetão, aí O Bielpins, que vai me passar oitão O Bielpins, que vai me passar oitão Soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão, soca, soca no rabetão Soca com pressão O Bielpins, não reclama não, é aí Que nós é pretinha do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão O Bielpins, que vai me passar oitão O Bielpins, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Esse é o Bielpins, vai só tu mandelão Aí Bielpins, esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder cober Só funciona com criança e sem nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte, pega a missão, ó O Bielpins, não reclama não Aí, que nós é pretinho Vai com barulho, isso é a cunha Toca com pressão, então soca, soca com pressão Soca o rabetão, aí O Bielpins, que vai me passar oitão O Bielpins, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca o rabetão, então soca, soca o rabetão Soca o rabetão, aí O Bielpins, não reclama não Aí, que nós é pretinha do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão O Bielpins, que vai me passar oitão O Bielpins, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão, então soca, soca no rabetão Soca, soca o rabetão Esse é o Bielpins, vai só tu mandelão Esse é o Bielpins, vai só tu mandelão Tchau. Tchau.